A Caixa volta a fazer os sorteios da Loteria Federal a partir desse sábado. A premiação estava interrompida desde o início da pandemia do novo coronavírus. Os bilhetes já produzidos e distribuídos estão válidos, mesmo com a data impressa de março ou abril, e podem ser comprados nas lotéricas. A Loteria Federal oferece prêmios principais de R$ 500 mil em uma única série. Já os sorteios das quartas-feiras voltarão somente em 23 de setembro.